Bem aqui no Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que institui a Política Nacional do Trabalhador Rural Empregado e falou sobre a aceleração do processo de reforma agrária. Nós agora temos condição de fazer uma aceleração do processo de terras. Agora, para isso, para isso eu quero dizer para vocês que nós queremos também as pessoas cadastradas, porque mesmo ela recebendo a terra, ela tem direito ao Bolsa Família. Mesmo ela recebendo a terra, ela tem direito a todos os benefícios que qualquer outro brasileiro tem. Porque muitas vezes a gente faz o seguinte, não, a pessoa que ganhou a terra, agora ela ganhou a terra, ela que se vire, não é isso. Nós queremos que as nossas, os nossos assentados tenham condições de viver daquela renda. Então a terra precisa de ser produtiva, não pode colocar em qualquer terra. Não é possível justificar que a terra já foi dada e a coisa está resolvida. O governo não fará isso e eu quero prometer a vocês, eu vou acelerar a reforma agrária, mas eu vou acelerar com terra de qualidade. Vou acelerar e quero que vocês me ajudem numa coisa. Eu quero todo mundo cadastrado para ganhar terra. Todo mundo que ganhar terra tem de ter cadastro, tem de ter acesso a todos os benefícios. Luz para todos, água para todos, tudo que nós damos para qualquer parcela da população, nós vamos dar para o assentado. Bem, o Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais que está sendo realizado aqui em Brasília vai até a próxima sexta-feira.